E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. Mais um vídeo do DCS World, pessoal. O título deve ser alguma coisa como... GBU12, GBU12, Bomba Laser. Eu falei no vídeo anterior que ia postar 3 vídeos, esse aqui é o segundo vídeo. Então, para aqueles que não viram o vídeo, dá uma olhada no vídeo anterior. No final do vídeo tem um número aí, é só colocar o número do vídeo no meu canal e fazer uma procura lá, pessoal. Deixa eu só mostrar uma coisinha rapidinha aqui, peraí. Eu tinha mostrado no vídeo anterior que, por padrão, o laser... O laser das bombas... Ou a configuração do laser. Nossa senhora, enrolei a língua. O setup da aeronave para o código do laser lá é 1688. Se ele tiver salvo assim, você não pode modificar. Mas aqui na edição da missão, você pode modificar ele. No caso aqui, eu coloquei 788. Na verdade, é os três últimos dígitos. Vai ser 1788. Então, o código do laser que eu vou digitar lá será 1788. O vídeo vai ser simples, pessoal. Lançamento de GBU12, só que nós vamos criar um waypoint. Observa aqui. Deixa eu colocar mais um waypoint aqui, peraí. Ih, virou uma bagunça isso aqui, peraí. Queria fazer isso aqui. Observe que o nosso plano de voo vai ser esse retângulo aqui, né? Quando eu criar um waypoint, ele vai puxar um 8 waypoint aqui para o alvo. Mas para isso, eu tenho que carregar a missão lá. Peraí. Essa aqui é a 08. Vamos carregar ela aqui. É GBU12, GBU12 com criação de waypoint. O vídeo anterior já tinha um waypoint em cima do alvo. Agora nós vamos criar um waypoint. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Só mostrar ali para vocês. Aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 waypoint. Nós vamos criar um sexto waypoint. Peraí. Só fazer uma configuração aqui. O trequinho eu não configurei direito. Peraí. Estava com pressa. Peraí. Vai que você consegue. Beleza. Deixa eu mostrar os alvos. Na verdade, não precisa, mas vou mostrar. Isso aqui não é o alvo. Isso aqui é o nosso dedo duro. Ele que vai ver o alvo sendo destruído. Deixa eu dar um zoom aqui. Só tirar essa barra de serviço aqui. Beleza. Cadê, cadê, cadê? Mais, mais. Beleza. Vamos gerar um pouquinho para cá. Alt mais C. Habilita o mouse aqui na área de trabalho. Onde que eu estou com o mouse aqui, ó. Onde nós vamos jogar a GBU12. Vamos jogar duas GBU12 nesse alvo aqui. Só que para isso, nós vamos ter de criar um waypoint aqui. Beleza. Bora lá. Deixa eu subir ali. Porque eu tenho de pegar as coordenadas. Peraí. Vamos subir. Let's fly. Vamos subir, pessoal. Bora lá. Bora lá. Pé na lata aí, como diz o outro. Bora lá. Vamos subir. Vamos subir. Beleza. Vamos tirar toda essa potência. Beleza. Vamos deixá-lo aqui. Vamos ligar o piloto automático. Piloto automático é para essas coisas, né, pessoal? Não é para ficar ali de enfeite, não. Vamos lá para o mapa F10. Vamos supor que você está no ar aqui e o pessoal te passa as coordenadas. No caso aqui, eu não tenho. Então, faz de conta. Vamos lá no mapa F10. Opa. F10. Faz de conta que você está voando, está com o seu armamento. Está dando de bobeira lá. Eles te passam as coordenadas. É só passar uma coisa rapidinho aqui. Do lado esquerdo, superior aqui, se você observar, ali tem as coordenadas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As coordenadas que estão ali agora é coordenada de latitude, longitude e decimal. Latitude, longitude e decimal. É essa que a gente usa aqui no F16. E para quem não sabe, o DCS Word usa, se não me engano, 5 sistemas de coordenadas. Então, na hora que você for pegar as coordenadas, fica ligado aí, pião. Porque a coisa não é fácil aqui no DCS, não. Aqui nós usamos 5 sistemas de coordenadas. Depois eu vou mostrar lá no editor. Tem um programinha que vocês acham na rede, que é esse caboclo aqui. É um editor de texto que o pessoal usa em VR. Mas nós vamos usar aqui para pegar as coordenadas. Depois eu vou ver se eu coloco o nome dele na descrição. Vou acionar ele aqui. Está vendo esse pontinho branco aqui? Você desloca o mapa e coloca em cima do alvo que você quer pegar as coordenadas. Beleza? Observe que eu estou com o mouse aqui. As coordenadas lá estão dando 116, 00, 4, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito dígitos no final das coordenadas ali é latitude, longitude e decimal. Que é a que a gente usa aqui no F16. Vamos dar um mais aqui. E ele vai gerar as coordenadas aqui para nós. Ele até gerou a grade. Aquela grade que a gente usa em MGRS. Mas isso eu vou usar no próximo vídeo. Bora lá para dentro da aeronave. Só desligar ele aqui. Espera aí. Opa. Só coloca ele para dar a voltinha aqui. Espera aí. DCS World F16C Viper. Vamos fazer lançamento de GBU-12. Mas antes disso, vamos ter de criar um waypoint aqui, pessoal. Só deixa ele estabilizado aqui. Espera aí. Ah, é. Espera aí. Deixa eu ligar os sensores aqui. Isso não demora. Ligado. Ah, o time de radar eu gosto de deixar ligado. Isso aqui é o TGP, pessoal. Armamento. E vamos ligar o laser. Depois eu configuro o laser aqui. Vamos pegar as coordenadas. Enquanto isso, o TGP carrega ali. Velocidade está boa. Está estável. Está estável. Está estável. Está estável. E aí, DCS. Vai, está beleza? Beleza. Estabilizou. Só aumentar a velocidade aqui. Beleza. Beleza. Vou dar um... Reduzir aqui. Vou dar um zoom para vocês verem. Observe aqui que eu estou no waypoint 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou criar um sexto waypoint que vai ficar em cima lá das coordenadas que eu peguei. Mas faz de conta que passaram um rádio para vocês e te deram as coordenadas. É só para exemplificar aqui, pessoal. Vamos mudar o nosso waypoint de navegação até o 5 lá. 1, 2, 3, 4, 5. Está selecionado o 5 aqui. Vamos apertar no 4 aqui, que é o S, T, P, T. Beleza. Já tem o 5 ali. Você pode pegar a setinha e aumentar aqui. 6. Beleza. Já criou ele ali. Figurou a mente. Vamos descer aqui a setinha. Observe que está selecionada latitude. Deixa eu pegar as coordenadas lá. Vamos colocar aqui do lado, aqui. Latitude e longitude. No caso aqui é norte e no meu caso oeste, porque eu estou no mapa de nevada. Então eu tenho latitude norte e latitude oeste. Já está selecionada aí. Mas vamos fazer o seguinte. Está vendo dois aqui? Tem um N. O N é de norte. Beleza. Carregou. Vamos digitar lá. 36. 5, 5, 7, 12. Confere. 36. 5, 5, 7, 12. Dá um Enter. Olha lá. Já começou a gerar, né? Vamos descer a setinha aqui. Latitude. Latitude. Agora vamos ver longitude. No meu caso aqui é oeste. W. O W, se não me engano, está aqui no 4. Beleza. Vamos digitar. Qual que é? 116. 00. 4, 2, 4. 4, 2, 4. E dá Enter. Ali, olha. A ele aqui já, olha. Eipoint 6. Copiou, Faria? É, vamos colocar a elevação lá só para o capricho. Qual que é? 39. 36. E dá Enter. Essa numeração aqui embaixo, lá no Falcon BMS, é o tempo que eu vou gastar para chegar até o alvo. Lá no Falcon, eu nunca consegui deixar ele 100%. Mas aqui não precisa colocar nada. Mas geralmente eu coloco só para ficar bonito o vídeo. Vou colocar 20. Beleza? É só tirar as coordenadas ali. Basicamente esse aqui. Acabamos de criar um waypoint. Vamos sair aqui. Beleza? Ele está aqui quase na minha frente. Vamos carregar o nosso sensor de armamento. AG. CCRP. No meu caso aqui, eu tenho a GBU12. Aqui, olha. Vou lançar duas. Nada dessas configurações. Você precisa mexer em nada. Segundo, nada, nada. O preset aqui já está mais que eficiente. Só ver um negócio de inventário aqui. Duas GBU12. Copiou ou faria? Olha lá, o waypoint está na nossa frente ali. Opa, vamos aproveitar que está aqui. Espera aí. Vamos virar para lá. Vamos aproveitar. Vamos ganhar tempo no vídeo aqui. Espera aí. Só colocar o TGP aqui. Vamos colocar essa tela em só. Vamos só alinhar ali. Observa uma coisa aqui. Espera aí. Só ver um negócio para vocês aqui. Espera aí. Observe que o waypoint lá no HUD está apontando para o lado direito, né? Ali, olha. Você quer ver? Coisa do DCS, pessoal. Deixa eu ver se ele mostra lá. Aqui para onde ele está apontando, olha. Bem para a direita. Tem nada a ver, né? Olha lá, olha. A setinha. Olha lá. Tem nada a ver, né? Não tem porque a gente sabe que o waypoint está bem aqui, né? Está vendo ali no mouse? Espera aí. Deixa eu dar um zoom lá. Aqui, olha. Ele está aqui e está apontando para lá. Mas isso é simples. Vem aqui na setinha do waypoint. Volta para o 5. E volta para o 6. Olha lá, olha. Agora sim, ele deixou a cruzinha lá em cima. Agora sim, bora para lá. Coisa do DCS, pessoal. Esquenta não. Aqui a gente tem que se virar. Vamos acelerar aqui agora. Que aí, agora sim. Vamos fazer o lançamento do DGBU12. Estamos a 20 e pouco. Ixi, deixa eu configurar rapidinho aqui, pessoal. Praticamente estão em cima do alvo. Vai, fi. Vira, vira, vira. Só alinhar aqui e facilitar a vida da aeronave. Espera aí. Beleza. Estamos a... Ah, é. Tem que configurar o laser. Espera aí. Deixa eu... O laser padrão é 16 e 8 e 8. Só que a gente vai mudar. Espera aí. É só configurar o sensor rapidinho ali, pessoal. Vou dar um zoom aqui. Beleza. Vamos trocar esse aqui. Esse aqui. Vamos dar outro zoom aqui. É o nosso alvo lá. Com seus controles configurados aí. Vamos dar o TMS aqui. Essa tela já está em SOI. Vamos tirar todo esse zoom aqui. Beleza. Vamos configurar o laser que eu falei que ia trocar. Zero, cinco, dezessete, oito, oito. Dá ENTA. Geralmente eu deixo esse outro aqui. Não tem nada a ver. Mas é só para o capricho. Se eu precisar usar o LST. Mas isso é com JTAC. Não vou usar. Mas mesmo assim eu deixo aqui. E aqui volta. Basicamente... Aqui está tudo ligado. Ligado, ligado, ligado. Só uma pegadinha. Está vendo esse contagem aqui de 58? Quando estiver próximo de 10, se prepara para soltar o armamento. Só alinhar aqui para ficar bonito na folha. Ah é. Deixa eu colocar aqui. Inventário. Aí eu vejo se a bomba foi lançada. Aí eu não preciso olhar ali para trás. Olha a linha ali. Alvo bem travadinho. 32, 31. Bomba já vai descer, pessoal. Tudo ligado. Tudo ok. GBO 12. Com criação de E-Point. F-16C Viper. Tutorial, pessoal. Tutorial simplesinho e rápido. Só para atualizar as coisas. Bomba descendo. Olha lá na tela. Caraca, vi. Já é a segunda vez que esses caras passam vergonha, vi. Nossa Senhora. Ah, meu Deus do céu. Não acredito, vi. Nossa Senhora. Pera aí, pessoal. Passei vergonha aqui de novo, vi. Ai, Jesus. Deixa eu ver o que aconteceu. Está tudo certo, vi. É coisa do DCS que não pode, vi. Está ligado, vi. Não tem nada a ver, não. Está certo. Vou ali na frente e dou a volta. Pera aí, pessoal. Pera aí. Deixa eu queimar um pouco de combustível aqui. Ah, acredita, vi. Isso é frescura do programa mesmo, vi. Pessoal, eu estou aqui no DCS Open Beta. Isso aqui é o Beta. Vocês sabem como é que é, né? Os caras gostam de passar vergonha na gente. De novo, vi. Eu tinha acabado de fazer um pré-teste aqui para ver se está tudo ok, vi. Ei, DCS. Fazer o quê, né? Beleza, só pegar uma distância lá, pessoal. Vamos queimar um pouco de combustível aqui. Pronto, pronto, pronto. Vamos voltar. O cara é caprichoso. Ele gosta de fazer sacanagem com a gente. Vamos voltar para lá. Está afungando por quê, vi? Entendeu não, vi. Trinta e dois. Pô, sei porque esse cara ia me passar vergonha agora, vi. Olha lá, travadinho, pessoal. Todo o sensor ligado. Coisa do DCS. Bomba descendo. Agora desceu, viu? Nossa senhora, vi. Ligando o laser. Pessoal gosta de passar vergonha na gente. Eu me livre. Eu acabei de fazer um pré-teste aqui, vi. Não aconteceu nada. Foi só carregar a missão de novo. Tendeu o problema. Ai, ai, ai. Devia ter feito lá no DCS normal, vi. Esse aqui é o Beta, vi. Eu vou dar um quebra para ele, vi. Laser ligado e as bombas desceram, pessoal. Assim que acertar lá, a gente desce lá. Pronto. Olha o dedo duro do DCS ali. Vamos dar uma olhada lá. Pronto. Alvo destruído. E eu passei vergonha de novo. Nossa senhora, vi. Esse DCS, Deus me livre. Gosta de passar vergonha em mim, vi. Já é a segunda vez, vi. Como é que eu vou fazer no terceiro vídeo? Já é, pessoal. Alvo destruído. Nossa senhora, vi. Vamos desmarcar ali. Beleza. Olha lá. Alvo destruído. Bonitinho, né? Beleza. Desliga, desliga. E desliga. Deu para pegar aí, pessoal? Um tutorial simplesinho, né? Ou seja, decolamos. Recebemos as coordenadas. Latitude, longitude, decimal para o F16. Colocamos as coordenadas com o nosso amiguinho aqui. No F10. Contra o chip X. Esse programa aqui, o pessoal usa ele para... Para quem usa VR, né? Só tem um detalhinho, pessoal. Eu ainda não sei por que. Ele só gera um tipo de coordenadas. Quando a gente... Aqui a barra de serviço aqui, à esquerda superior do DCS. Se você der Alt mais Y, lá ele muda as coordenadas. Deixa eu colocar... Aquilo ali é coordenadas... É... MGRS. Deixa eu só limpar isso aqui. Beleza. Vamos acionar ele de novo. Está vendo o pontinho branco? Vou colocar aqui em cima, né? Vou dar mais. Deixa eu ver que coordenadas que ele vai gerar. Bem aqui, ó. Olha lá, ele só gera 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está gerando coordenadas decimal. Mas a barra de serviço lá em cima está como MGRS. É... Eu ainda tenho de ver por que ele não gera as outras coordenadas aqui, né? Mas deixa isso para lá, pessoal. Estamos usando o FALCO. E o FALCO BMS usa justamente essas coordenadas. Pegou? Opa! DCS World F-16 C-Varpa. Lançamento de GBU-12. Ali, olha o sol aqui no mapa de nevada. É por isso que eu gosto desse mapa. Nossa Senhora, esse mapa é bom demais. Aqui é tranquilo. Não tem problema de FPS. Aqui é tudo lisinho. Oh, coisa boa. Deixa eu mostrar lá no início da missão. Espera aí. Onde a gente troca as coordenadas. Aqui, ó. Onde visualiza, né? Aqui, ó. Então eu tenho latitude e longitude. Latitude e longitude decimal. MGRS, métricas e latitude e longitude precisa. E é lógico que cada aeronave vai ter uma mudança de um pouquinho de uma coisa para outra. Mas com isso aqui, é que a gente trabalha aqui no DCS. Às vezes você não acerta o alvo porque o tipo de coordenadas é diferente do que está especificado na missão. E no caso meu aqui, eu posso trocar o laser bem aqui, ó. Aqui eu coloco o laser que eu quiser na configuração. Para quem não está acostumado, quem não gosta do 1688, né? Eu não gosto porque todo mundo usa. Então a gente vem cá e muda. Basicamente é esse, ó. DCS World F16 C VARPA fazendo o lançamento de GBU12. Um tutorial bem simplesinho, pessoal. Mas com a criação do waypoint. Com a criação do waypoint. Eu vou ter que fazer mais um vídeo, mas com a criação de coordenadas MGRS. Ela é mais um pouco precisa. Por isso eu vou colocar o alvo bem no abertão, fora de nada com nada. Para ver se fica bem bom. Valeu, pessoal? Naquele esquema, se o vídeo for útil, dá um joinha. E por favor, compartilha o vídeo. Senão o youtuber não distribui. Valeu! Fui!